O técnico Tonho Gil realizou um treino tático para valorizar a posse de bola com a equipe reserva marcando sob pressão na saída de defesa. A única dúvida que ainda restava era no ataque, o que parece ter sido solucionada. Adão treinou entre os titulares e Gavião na equipe considerada reserva. O provável time no esquema 3-5-2 é Alessandro, Xavier, Ademir e Jean, Senna, Rodrinho, Marquinhos, Bruno Lopes e Fabiano, Adão e Berg. Jogo importante e nós precisamos, acima de tudo, uma vitória, mas também uma boa apresentação, coisa que a gente tem oscilado. Às vezes um primeiro tempo bom, às vezes um segundo tempo bom, enfim. Então a expectativa é essa, a gente está trabalhando para isso, o Tonho está atrapalhando, buscando o melhor esquema de jogo, a melhor formação, enfim. Para que a gente consiga ter, além da vitória, um grande resultado, um grande desempenho. Agora, a gente sabe que nessas alturas o 3 pontos é importante em função de, a gente não pode fechar o olho, né? Nós estamos preocupados com a classificação, mas a gente sabe que também tem o rebaixamento. O esportivo é uma grande equipe, trocou de técnico, a gente conhece o Leandro, sabe que ele vai mudar o esportivo, vai motivar, enfim, tem as qualidades dele, né? E a gente tem que respeitar, mas é evidente, vamos lá para a Bento com a única intenção de ganhar o jogo. Agora, vamos respeitando, mas sabendo que nós temos condições de fazer um grande jogo e vir de lá com os 3 pontos. Gente, durante a competição até agora, o técnico Tonho Gil usou o 4-4-2, o 3-5-2, como você falou, fez testes. Ainda é o momento dos testes ou, a partir de agora, já começa a ter que definir uma equipe base titular com um esquema para enfrentar essa segundona? Até uma próxima segunda fase que vem aí e a gente percebe o equilíbrio bastante grande entre as equipes. Olha, no momento que ele trocou, ele fez com três zagueiros, nós conseguimos, coincidente ou não, as vitórias, né? Mas ele ainda está buscando, está buscando a melhor formação, é um grupo que está se conhecendo agora, né? Foram cinco jogos, então no futebol a gente sabe que é um tempo um pouco curto. Mas é para isso que a gente está trabalhando, buscando uma definição de nomes e de esquema. Mas o mais importante é que a gente tenha qualidade e que a gente vem somando os pontos para que nessa fase, esse é o momento de buscar uma definição e, enfim, criar uma identidade para o Brasil, um padrão de jogo, enfim, uma formação.